Escolha uma escala musical para o seu som. Ah, Monte Cristo, é só escolher uma escala musical nesse passo aqui? Não, mano. Tem uma coisa por trás, tá ligado? Eu vou explicar aqui o porquê que isso é muito importante, né? Depois que a gente definiu a vibe, mano... Beleza, quero nessa vibe, Monte Cristo, quero um som triste, melancólico, ou um trap mesmo. Vamos falar de trap, né? Quero um trap agressivo para... O que é que eu tenho que fazer agora, na verdade? Não é nem essa escala que eu tenho que falar. Mas o que é que eu tenho que fazer agora, Monte Cristo? Mano, você tem que escolher uma escala que represente bem a vibe que você escolheu para o seu som. Então, mas quais são os tipos mais usados de escalas musicais para você fazer beats de trap, mano? Agora eu vou falar. Existem três tipos de escala menor que você pode usar à vontade para fazer as suas melodias. Primeira escala menor natural, né? Escala menor natural. Faz uma vibe essencialmente melancólica, mas também pode ser agressiva. Escala menor harmônica. Tudo que não é Fera Studio, beleza? Então, escala menor harmônica. Bastante usada nos beats de Travis Scott e etc. E a escala menor no modo frígio. Vibe essencialmente agressiva, tá ligado? E, mano, eu vou te dizer, velho. Se você quer uma vibe agressiva de verdade, você pode usar essa escala menor no modo frígio, beleza? Beleza? Tchau, tchau.